Escolheram crianças negras para dar banana ao macaco. Você quer mais casos de racismo? Aí a gente vem aqui e, cinicamente, estamos juntos com o Vinícius Júnior. Enquanto um caso de racismo aqui no Brasil, está solto aí na internet com criança, o que é pior ainda, e, de repente, não tem penalização. A polícia está analisando. Analisando o quê? Está na cara de ser racismo, pô! Se é inafiançável, põe essa mulher na cadeia. Se tiver que pagar a indenização, paga. E aquele falso testemunho daquele cara também, aquilo é uma barbaridade, ele dizer que não tem uma relação com a outra. Banana e macaco com crianças negras, não tem. O que é isso? Aqui não tem pena para esses caras e a gente fica preocupado com o racismo fora do Brasil também.